Não, gente, e eu, né, que tava lá no Instagram esses dias, vi um vídeo da moça recebendo Yansan no casamento dela, né, beleza, achei lindo, maravilhoso, achei muito emocionante, tanto que ela mesmo se emociona, os convidados se emocionam, né, com a chegada de Yansan, e aí, aquele monte de gente lascando o pau nos comentários, né, nos comentários. E aí eu fui e falei, meu, perfeito, achei lindo, quem me der o meu pai Oxóssi, pegar a minha cabeça no dia do meu casamento, pra mim vai ser a maior honra do mundo, ele se fazer presente no meu casamento, trazendo fartura, alegria, felicidade, trazendo o axé dele naquele momento. E aí, e aí, o que me mata, gente, é isso, os próprios umbandistas vão lá e comentam, Oxóssi, na umbanda, nossa, no máximo um egum vai pegar a sua cabeça, porque Oxóssi passa longe da umbanda, os próprios umbandistas. Oxóssi, sabe o que eu tenho a dizer pra você, caro umbandista, que acha que dentro da umbanda não tem orixá? Vai a merda, vai a merda, porque, meu filho, orixá pode não ter na sua umbanda, mas na minha, graças a Deus, ele é bem vivo. E graças a Deus, meu pai Oxóssi é muito presente nos meus caminhos. E se não fosse por ele, eu não estaria aqui gravando esse vídeo pra você. Então, ó, não sei que umbanda é essa que você anda frequentando. Claro que os ritos são diferentes, são, são diferentes. Umbanda é uma coisa, candomblé é outra, e por aí vai. Cada nação, cada religião, cada canto tem sua forma de cultuar, de prestar suas homenagens, né, e tudo mais. Mas querer falar que a umbanda não tem orixá, aí já é uma coisa muito forte. Muito forte. E você me desculpe, mas você está totalmente errado. Beijos, beijos, muita cheia, e que meu pai Oxóssi, esse orixá que rege a minha vida, traga muito caminho pra você.